Amém! 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 21 de outubro de 2023, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, afastai-vos do pecado. Pois somente assim podeis compreender a minha presença no meio de vós. O pecado vos leva à cegueira espiritual e vos impede de compreender os desígnios do Senhor para vossas vidas. Tende cuidado. Vós tendes liberdade, mas convido-vos a colocar limites em vossa liberdade. Não sejais escravos do demônio. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Caminhais para um futuro de grande escuridão. Buscai a luz do Senhor. Ele quer salvar-vos, mas depende do vosso querer para que ele possa agir em vosso favor. Rezai. Quando estáis afastados, vos tornais alvo do inimigo de Deus. Arrependei-vos e buscai a misericórdia do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. Avante. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Eu vos amo e rogarei ao meu Jesus por vós. Coragem. Depois de toda a dor, virá para os justos grande alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter-lhes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.